O vice-presidente do PSB no estado de Minas Gerais, ex-deputado federal Mário Assi de Júnior, lembrou o saudoso Eduardo Campos, ele que faleceu nesta quinta-feira em razão de desastre aéreo. É verdade, hoje foi um dia muito difícil para as pessoas, um dia extremamente delicado, já que o Eduardo Campos, eu fui deputado federal com ele, ele era meu líder inclusive na Câmara, eu sou do partido dele, sou vice-presidente estadual em Minas Gerais, do Partido Socialista Brasileiro, e eu disse ali, ele era da minha idade, por coincidência, 49 anos, faz aniversário no mesmo mês que eu faço, pré-candidato à presidência do Brasil, homem dinâmico, competente, fez um governo em Pernambuco que ele praticamente revolucionou, como o Mário Assi de Fezimão Açú, ele fez em Pernambuco. Mudou lá, com muitas obras, com muitos investimentos, mas eu cheguei a dizer aqui, que ele se foi como um anjo, preferia, é claro, que ele estivesse aqui, que ele mantivesse o debate que ele vinha fazendo como pré-candidato à presidência do Brasil, num desafio que ele se lançou, mas enfim, são os desígnios de Deus, eu tenho a convicção muito grande que ele está agora descansando, e de lá haverá de dar forças para todo o Brasil, sobretudo para todo o povo brasileiro, que possamos cada vez mais encontrar o nosso melhor caminho, o caminho que nós devemos seguir, para que possamos cada vez mais vermos o nosso Brasil uma grande nação. E a Câmara Municipal de Manhoaçu, em respeito a este desaparecimento do presidenciável Eduardo Campos, realizou um minuto de silêncio na abertura da sessão ordinária desta quinta-feira. O vereador aqui nos conduz por esse momento de oração, e em especial o dia de hoje, coloque a vida, a passagem do Eduardo Campos, candidato a presidência, a tripulação do avião, os assessores, e após a oração faremos aqui um minuto de silêncio. Em sua entrevista ao homem do Jornal Nacional, como candidato a presidência do Brasil, ele dizia que tinha um sonho de mudança para esse país, tinha um sonho de ver esse país melhor que ele. Sem sombra de construções da economia. E a vida pública não é isso, Maio, a vida pública não é fácil. Ser um homem público, uma mulher pública, não é fácil. A cobrança é muito grande, as demandas são extraordinárias, estão acumuladas. A população quer solução para agir rápido. Infelizmente, na política, como todas as áreas, nota da vista política, esse momento mais intenciado, a falta de caráter, a falta de ética, os quepalhões, por que não dizer corruptos, por que não dizer cavados, por que não dizer ladrões, existem sim, como existe na advocacia, eu sou uma advogada. Existe também na polícia, não é isso, vereador, os maus policiais. Existem maus éticos em toda a classe, infelizmente, em todo campo de crime, ao joio, não é? Mas na política, basta você se tornar uma pessoa pública, para você ser questionário, para você ser pessoa moral, para você ser realmente esculhambado. A vida pública não é fácil. se esse homem morreu na luta por um Brasil melhor. Ele morreu em sua campanha, por um Brasil mais justo. Foi o benefício. Então, se Deus realmente quer dizer, pode, o acolho de toda a sua equipe, de todos os humanos. Aplausos Aplausos Obrigada.